Ó, antes de tudo, esse vídeo aqui está sendo patrocinado por Me Dê Seu Dinheiro, Bet. É o lugar no qual a gente simplesmente acabou com esse negócio de aposta, porque é uma desculpa pra você jogar seu dinheiro fora. E a gente vai abrir um pix e você manda o dinheiro pra nós. Exatamente. O que você vai ganhar? A alegria de nos fazer ricos. Pra que gastar dinheiro com bet, com jogo? A satisfação está em simplesmente entregar seu dinheiro. Me Dê Seu Dinheiro, Bet, oferecimento. Ó, mas é sério, eu vou fazer propaganda contra as bets. O tanto de e-mail que eu recebo diariamente, não só e-mail, mas mensagens no Instagram, que você não vê suas mensagens, mas eu recebo assim, ó, eu sou administradora da bet fulana, e nós estamos muito interessados no seu perfil e no seu conteúdo brilhante. Se a gente quiser dinheiro de bet, o que já ofereceu dinheiro pra gente, eu já falei isso aqui antes, é dinheiro, é bet, as coisas de jogo, era dinheiro de aposentadoria, amigo. Quando começou essa moda? Eu parava de fazer vídeo e ia morar na praia. Quando começou a moda, tá? Quando começou a gente foi um dos primeiros, enfim, todo mundo. A sermos contratados a sédio diário desse negócio. E era uma fortuna. Em dólar. Em dólar. Porque no começo a galera que estava investindo pra garantir espaço no mercado. Você não tinha noção. Eu já falei aqui. Sabe que essas bets, você tem o Neymar no portfólio de anunciante deles. Pra ter um Neymar, você sabe a quantidade de dinheiro que isso gera? A quantidade que eles estão distribuindo de propaganda? A gente simplesmente nem respondeu o e-mail. Deu green. Brasileiros gastam mais... Matéria do olhar digital, tá? Brasileiros gastam mais de 100 bilhões em bets em 2023. A quantia gasta em plataforma de aposta ficou entre 100 e 120 bilhões no Brasil em 2023. Equivalente a 1% do PIB do país. É um dinheiro. O meu cérebro não consegue processar essa quantia. O mercado de apostas no Brasil é proporcionalmente maior do que nos Estados Unidos, onde o total apostado foi de 100 bilhões de dólares ou 0,4% do PIB estadunidense. Em termos de lucratividade, o mercado brasileiro de apostas também se mostrou mais rentável do que o estadunidense. Enquanto no Zewa as plataformas lucram 7% do total de apostas, no Brasil esse número foi de 13%. 13 bi. Onde as empresas faturam aproximadamente 13 bilhões em 2023. A receita das plataformas de apostas no Brasil aumentou 71% em comparação com o ano de 2020, mostrando um acréscimo significativo e rápido no faturamento e na lucratividade do setor. Se eles estão ganhando esse dinheiro, é porque o brasileiro está perdendo. É o dinheiro do brasileiro. A economia, ela trabalha com um produto só. Então, se elas estão faturando, é porque está saindo do bolso do brasileiro que está fazendo as apostas. Agora, a gente está vendo um movimento do Congresso, tem uma lei para ser votada e teve umas normas da Secretaria do Ministério da Fazenda para tributar. Mas a gente percebe, no trato dessa legislação, uma preocupação grande com isso, com a arrecadação do Estado. Legislações para tributar, para liberar e tudo mais. Só que, o que eu queria debater com vocês, eu estou passando por cima, não vou me aprofundar nisso, porque o Estado está preocupado com a arrecadação. Mas e o impacto disso na vida das famílias e das pessoas? A gente não tem noção do impacto desse negócio na saúde brasileira. Isso é uma questão... Você pode falar, não, isso é uma questão fiscal. Ou, não, é uma questão de segurança pública, porque vai ser usado ou pode ser usado para lavagem de dinheiro e também de saúde pública. A química no cérebro altera o funcionamento do cérebro dessas pessoas. O jogo de azar, ele escraviza as pessoas. E não se está endereçando esse problema. No meu ponto de vista, por que esse é um problema principalmente agravado no Brasil? Existe todo um argumento para a defesa de jogos de azar, para a liberação desses jogos. Claro que você tem a defesa de coletar impostos, mas o principal argumento da galera que eu já vi é para desenvolvimento regional. Nos Estados Unidos, eles usaram muito isso. Por isso que você tem um centro desenvolvido, consideravelmente desenvolvido, no meio do deserto, nos Estados Unidos, em Nevada, porque eles liberaram o jogo em Las Vegas. Você tem uma liberação ali e a galera viaja para lá. Criar um tipo de incentivo, um tipo de liberalização que existe em outras partes do país para fazer o desenvolvimento regional de alguma parte. Só que quando aconteceram essas movimentações nos Estados Unidos, com intenção de desenvolvimento de locais e tal, com liberação de jogos, para incentivar o turismo, a pessoa tinha que viajar para determinado lugar para poder jogar certos jogos. O grande problema disso tudo é porque a gente está falando desses serviços agora no Brasil na área da internet. Com a exceção da arrecadação, não tem nenhum benefício social disso. Você não pode nem reivindicar o desenvolvimento regional como sendo facilitado para esse tipo de coisa. Obviamente que eu não estou defendendo Cassino Brasil. Eu sou contra. Totalmente contra isso. Eu só estou colocando aqui os argumentos e como que isso não se aplica nem no que a gente vê normalmente como argumento para a liberalização. E o problema social que isso gera é muito grande, gente. A gente já recebeu mensagem direta aqui de pessoas pedindo dinheiro porque perderam com essas coisas de aposta. Várias mensagens. Ah, eu fui na do fulano, eu apostei, eu perdi o dinheiro da aposentadoria que meu pai estava guardando. Tipo, valores. As pessoas falam em valores altíssimos. Sem regulação. Tinha uma norma do Temer muito, tipo, permitindo e tal, mas sem impor critérios. As empresas abusam. E aí tem toda a sedução. É esse negócio martelando na televisão, martelando no seu influencer favorito. É gente fazendo propaganda disso o tempo todo. Quando começa a massificação da mensagem, pasteuriza a sensação de risco. Então, ah, se fulano está falando, o nosso cérebro é assim. Se fulano está falando, então ele não ia falar de algo que não é legal para mim. O nosso cérebro faz essa ginástica. Existe toda uma estrutura montada do discurso, da presença na mídia, que induz você a acreditar. É uma coisa que ela extrapola o racional. Então, você tem, assim, toda uma estrutura midiática que te leva a desejar consumir. E aí você é seduzido por essa atmosfera de que é fácil ter dinheiro. E depois você é seduzido pela martelar da mensagem de que o caminho para você ter aquilo que você quer é o jogo de azar. Isso tira você da capacidade de raciocinar, entendeu? Eu não estou isentando a pessoa, não. É claro que a gente está falando isso justamente para você tomar consciência das suas ações. Mas existe uma responsabilidade por parte da empresa. Não, não só isso. Eu vou falar isso. Daí para mim tinha que ser... Porque isso toca em mecanismos do cérebro humano sobre os quais você não tem controle. Quando você gera um comportamento viciante, tipo assim, é o mesmo argumento para você não liberar a heroína. Porque tem coisas, tipo, que são questão de responsabilidade individual porque você está em domínio das suas faculdades para decidir aquilo. Mas existem mecanismos, não só drogas, para suspender essa sua capacidade e você simplesmente entra no piloto automático e fazendo a coisa de forma viciante. Sair disso é muito complicado. Samuel Júnior, sou professor, tenho vários alunos que estão viciados e apostam livremente, sem restrição de idade. Faço o que posso, mas é bem angustiante. O problema social que isso causa, para mim, é motivo para proibir isso. A gente tem... Não, sério, existe no Brasil algum ganho social por ter isso? E aí que tá, eles estão discutindo essa legislação, mas não tem nelas... O que eles poderiam fazer? Ok, vai liberar? É uma arrecadação de que o Brasil precisa? Não tem jeito de coibir? A gente não pode ser hipócrita? Então vamos tornar o negócio regulado? Beleza, mas o que você tem que constar na regulação? A contrapartida da empresa. O jogo e as perdas que ele causa podem gerar problemas de segurança pública, problemas de violência urbana, problemas de saúde mental. E as empresas estão livres, levas e soltas, lucrando horrores, sem ter nenhuma contrapartida com relação a nada. E a legislação que tá sendo construída, ela não estabelece esses critérios, entendeu? Ela não estabelece salvaguarda nenhuma pra sociedade. Tipo assim, é porque a sociedade não tá discutindo mesmo os impactos disso. É, se você falar até do ponto de vista de arrecadação, vai gerar arrecadação. Compensa essa arrecadação? Não, se esses 100 bi tivesse sendo gastado no varejo brasileiro, quanto que ia gerar de emprego, de imposto? Você tem que calcular também o custo de oportunidade. O Igor Alabi falou que tem um amigo dele que é viciado, que sempre brincava com coisas do tipo de falando de futebol, do time do cara que era o Corinthians, e agora só fala de aposta. É sempre a mesma coisa. E assim, gente, a banca sempre ganha. Não existe negócio se a banca perder dinheiro. Então você sempre vai perder dinheiro. Você pode ganhar temporariamente agora, só que se você pegar no longo prazo, a banca sempre sai no positivo. E você sempre sai no negativo. Porque senão não existia uma empresa fazendo isso. Eu não vejo benefício social pra esse tipo de coisa existir. Eu não vejo nenhum pra isso. E é o que o rapaz falou, né? Antigamente, tipo assim, loto, loto sempre existiu, é um jogo de azar. Mas a pessoa pra apostar na loto, ela tinha que ter todo o movimento. A bete, ela tá aqui na sua mão, com notificação o tempo todo, te provocando. Mesmo assim, a loteria é primeira, é regulado e tal. Não só isso, você tem os períodos de jogos, que são periódicos. Lentos, é uma vez por semana. Não é assim, todo jogo tá lá pra você torrar uma grama. A qualquer momento, né? Eu não tô falando só de bete, eu tô falando de todo tipo de jogo de azar, tá, gente? Eu entendo que tem um que é de aposta esportiva, que depende do resultado. Mas nós estamos falando tudo desse universo todo, que veio como uma avalanche no Brasil. Eu te mandei um link que mostrava a evolução do Brasil a partir de 2018. É assustador. Na verdade, foi o Temer que aprovou. Foi o Temer e aí ninguém mais fez nada. E agora estão tentando passar uma legislação a respeito. Estamos em 2013 ainda, 2014. Brasil não tá ainda. Vou até pegar aqui, ó. Ó, 2018. Começou. Cadê o Brasil? O Brasil chegou, ó. Já chegou um ano, já foi, ó. Já foi o segundo em um ano. Em um ano, dois, ó lá. Deixou todo mundo pra trás. Não é que os outros pararam de crescer, não. É o ritmo de crescimento do Brasil que assusta. Tá todo mundo crescendo ali, entendeu? Só que o ritmo de crescimento do Brasil é desproporcional. Isso sem contar os jogos de azar direto mesmo, porque a gente tá falando que isso já é pós esportivo. Agora jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho. Tem uma estrutura feita pra seduzir. Tem toda uma indústria criada, uma tecidura criada pra amarrar a pessoa. É uma teia, gente. Tem gente que tá entrando em depressão por conta do jogo. Tem gente que tá querendo, sabe? Que não vê mais saída na vida, porque perdeu tudo. Qual que é a responsabilidade dessas empresas com esse pessoal? Tem que ter, caramba. Agora, vai ter? Aí, eu não acredito que vá. Porque nem debate na sociedade tá tendo. Tipo, quem que você ouve falar disso? Olha lá, tem streamer nesse momento agora, com 30 mil pessoas, vendo o cara jogando com 100 mil reais de banca. Quem não se ilude? É isso, é tentador. É tentador demais. Normalmente, quando você vê a galera com essa grana, é porque deram a grana pra ele fazer, tá? Não vai precisar te estimular a ele lá jogar. E quando você vê ele ganhando, é porque os caras têm o controle do back-end do negócio, e eles colocam, aumentam as chances do cara ganhar. Toda vez que você vê a galera jogando, eles não tão jogando com o dinheiro deles. A galera que tá promovendo esse serviço. E quando você vê eles ganhando, se eles ganham, é pra te dar esperança. Eles moldam o back-end. O cara com esse usuário aqui, a gente vai aumentar a chance dele ganhar em tantas vezes mais que os outros. E aí, ele vai e ganha muito dinheiro. Aí, o cara fala... Eu fico tão... Aí, você vai lá e tenta, e aposta o seu próprio dinheiro pra tentar ganhar também. E perde. E perde. Aí, eu vejo muito isso. Mas aí, a responsabilidade... A pessoa tá sendo enganada, a responsabilidade tá sendo enganada. Cara, não é assim, não. O que que essa galera... Tipo assim... Ai, responsabilidade quem joga? Essa galera que tem essas visões libertárias. O que que você quer? Você quer morar num país que você vai pisar na rua, tá todo mundo dormindo na rua, morando lá, porque perdeu tudo. Miserável. Em que país você que mora? Você entende o que que é a sociedade? Ah, não é porque a regulação não sei o quê. Vai ver como é que eles vivem na Escandinávia. Tem regulação pra toda vírgula. Ah, mas tá no país que tá no tops melhores de fazer negócio. Exatamente. Sociedade, a gente jogar tudo pro alto e reivindicar... Não, responsabilidade individual. Tem que pensar um pouquinho além, gente, porque é isso que a gente falou lá no início. Eu vou deixar essa empresa com capital estrangeiro com servidor operado na... Sei lá... Na Malásia. Deixar um monte de gente pobre aqui no meu país, porque isso é responsabilidade individual. Eu vou deixar essa empresa vir aqui lucrar enquanto cria todo tipo de problema social. responsabilidade individual. Em que sociedade você quer viver? Agora, esse aqui é um problema que a gente tá vendo só o início dele, viu? Ninguém tá enfrentando. A legislação que tá vindo por aí não tá enfrentando esse problema. E ele vai crescer. Ele vai aumentar. Já tá afetando a economia de varejo. Vai afetar a saúde mental. Vai afetar índice de criminalidade, de violência. É muito dinheiro circulando, gente. Se você, se essas empresas anunciam em todas as televisões, compram o espaço nos jornais, quem que vai se levantar pra questionar, pra falar? Quem vai apontar o problema? Ninguém vai apontar o problema. É preciso entender as coisas, o mundo que a gente tá. Primeiro, pra vacinar a galera, não caia nisso, você que tá aqui com a gente. Não tente experimentar, porque uma vez que você experimenta, você é tragado pra aquele universo. Ninguém é melhor que ninguém. Então, se existe toda uma construção pra viciar pessoas, qualquer um de nós tá sujeito. Então, eu tô te falando, nem experimenta. E segunda coisa, começa a ter um espírito crítico pra ver quem que apoia, quem que tá atrás, sabe? É crime organizado, é lavagem de dinheiro. Quem que tá atrás? Quem que tá ganhando com isso? E começa a se fazer umas perguntas, sabe? Qual que é o impacto da... Não é hora de cobrar os políticos? Eu fico de cara, porque, tipo, se a bancada evangélica, que é grande no Congresso, por que que não tá puxando um assunto real sobre isso, sabe? Tipo assim, por que que essa discussão não é tratada em termos de destruição de família? Por que que não se fala disso? Começa a saber, começa a ler a respeito, começa a participar dessa discussão, começa a participar dessa conversa. Entender o que que tá rolando. E se posicionar também. Acho importante.